É galera, está sendo anunciado os finalistas desta oitava etapa do CPH, vamos lá. Aí a Beth. A oitava colocação, a 459 mil fichas, em concícitos do dia 1, Rodrigo Cunha. Em oitavo lugar em fichas está o Rodrigo Cunha. Na sétima colocação, a gente faz uma quinta mesmo final no Paranácio Paulista, já tem uma gravada em 2009, Sérgio Augusto. Em sétimo lugar é o Sérgio Augusto. A colocação, sendo colocado, 515 mil fichas, a gente também tem uma gravada de Paulista já em 2011, em sexto lugar é o Roberto Lipas. Quinto lugar é o Rodrigo Alemão. Quarto lugar é o Hannibal. Ficou faltando, na verdade, o quinto lugar era o Conca, né? O Bram pulou o nome dele, então... Quinto lugar é o Conca. Segundo lugar é o Wagner Ritter. Segundo lugar é o Wagner Ritter. Segundo lugar é o Wagner Ritter. O chip líder da AFT é o Marcos Moreira. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti